FALTA! Vem o Marinho ao golaço! Martin Benítez! Preciso! Brilhante na cobrança de falta! MILAGRE! BELIT! Benítez, joga lá dentro pro Tales! Thiago Volpi, sensacional! E opera um milagre em São Januário! FALTA! Não conseguiu segurar, Sacha tirou na primeira o Jobson! E o goleiro vai buscar duas vezes! Já se candidata...